fazeus irmãos fazeus irmão tomar um cafezinho irmãos aqui do sertão já sei preparado hoje irmão estamos aqui no sertão aqui no terreninho aqui onde o pai tem aqui estamos tomando um café aqui né vamos tomar um cafezinho com mortandela salve teu Deus pãozinho com mortandela irmãos aí irmãos mortandelinha mortandelinha aqui tem uns pão aqui Senhor Deus um cafezinho refrigerante um refrigerantinho pra acompanhar fogão de lenho fazer um ranguinho depois tem um fogão aqui também irmãos fogão de lenho aqui tem que dar uma ajeitada né fazer um um assopadão de mandioca com carne arroz com frango Senhor Deus arroz com frango aqui é o rancho irmão rancho do irmão Sadami do pai sertão sertão aqui perto de ribeirão grande gostei preparado aqui né hoje nós estamos por aqui estão construindo aqui também uma igrejinha lá pra frente tem um assentamento fica um pouquinho distante pra frente aqui né da estrada vai pra lá fica meio pro fundo ó Deus tá preparando lá estão construindo a igrejinha lá Santo Deus e nós estamos aí na luta irmão dá uma andada aqui mostrar pros irmãos aqui com essa parte da cerca aqui aquele ali é o aquele ali é a casinha casinha que tem aqui quando nós vem final de semana né vem final de semana com o pai aqui nós dá a limpada tá meio suzinho aqui agora mas nós viemos hoje aqui pra dar uma passar um mata-mata né fazer um servicinho aqui aqui sempre o pai planta alguma coisa né aqui do outro lado da rua do outro lado da rua aqui tem uma água aqui que dá pra tomar também nós usa ela pra fazer café fazer as coisas tá mostrando pro irmão aqui olha irmãos aqui a água essa água aqui irmãos nós usa pra beber fazer as coisas quando nós vem pra cá também tá meio suzinho também tem aqui né por causa da quando chove já crescem os matos também né ali tem os vizinhos também tem umas casinhas do outro lado ali fizeram uma casinha de taquara agora eu vou lá eu vou mostrar o rio pros irmãos tem um riozinho que passa aqui né olha irmãos aqui a cerca eu vou lá mostrar o rio pros irmãos pra passar final de semana às vezes né a gente vem aqui né planta alguma coisinha carpe tem um riozinho ali dá uma pescadinha tem uns lambari também ali vou tá indo lá mostrar pros irmãos tem uns pés de banana aqui também irmão pai plantou aqui uns pés de banana olha como é que tá já saindo uns cachos já ó aqui tá saindo outro também esse aqui é arroz com o pai plantor irmãos já foi já foi corrido já só que nasceu de novo né ele nasce de novo isso aqui é meus pés de arroz olha lá aqui irmão isso aqui é arroz que o pai plantou aqui tem uns pés de laranja também os pés de arroz tem uns pés de enxertado né pé de araçá vamos lá na agora tá indo no rio ali agora mostrar pros irmãos o riozinho os pés de mim aí o pai plantou aqui ali daquele lado ali desse outro lado ali foi feito aquele vídeo irmão que eu cantei um hino 167 na doutrina santa do céu foi aqui que eu gravei aquele vídeo lá né mais ou menos por aqui o pai tava plantando o feijão foi plantado o feijão já foi colhido também agora tá na hora de né limpar aqui de novo nós vamos tá dando a limpada né Deus preparando aí nós vai nós vai plantar de novo né vamos ver o que o pai vai plantar agora aqui mas foi feijão aquela vez que o pai tava plantando aqui né o feijão e eu tava louvando a Deus com aquele hino 167 olha Deus foi aqui que nós fizemos aquela filmagem aqui é o rio irmãos ali embaixo ali aqui tem uma zambaria também ó aqui é o rio né aqui pode pegar uma feijão um pouco pra baixo aqui olha como é que tá aqui o riozinho ele passa ele passa uns 20 30 metros é uns 30 40 metros daqui tá na casinha ali é bem a beirana aqui mesmo sempre nós pegamos umas zambarias aqui tem peixe também mais grande aqui só que daí tem que tá a água suja né quando sove bastante aí suja a água pega uns bagres aqui também coisa linda né irmão coisa de Deus não venho passando pra agradecer bastante os irmãos também que tão lá acompanhando o canal os que tão inscritos que não estão inscritos também né todas as mensagens toda a irmandade aí que sempre né tão lá mencionando a nós as mensagens e tão dando uma força pra nós também se inscrevendo lá no canal santo Deus ó ó as águas limpas o riozinho tem água bem limpa né então então aqui é é sertão vindo aqui pro ribeirão grande sertão tem pra cima e é só o mato pode escutar pros irmãos e vão ver tentar uns passarinhos cantando vou ver se eu consigo filmar ali parece que eu tô vendo bastante lembarinha lá embaixo não sei se vai dar pros irmãos enxergar nesses cantinhos aqui que sempre tem na barinha ali só que não dá pros irmãos ver quando a gente chega eles entra tudo debaixo da toca lá daqueles matinhos escuros lá eles entra tudo debaixo mas tem bastante lambarinha aqui bastante peixe tanto Deus então que nem eu tava falando irmãos Deus é maravilhoso né tantas coisas bonitas pra gente desfrutar que Deus criou né e antes a gente tava naquela situação mas hoje graças a Deus Deus tem proporcionado nós aí tem dado a mão amiga pra nós ajudado nós levantado nós naquela situação então hoje dizendo que Deus é bom desfrutando das maravilhas de Deus criação de Deus né sempre Deus eu fico grato a toda amandade viu todos os irmãos que tão aí no canal com nós né mas vamos tá fazendo os vídeos aí também vamos tá cantando um zino pra tá louvando a Deus aí pra nós postar aí pra ir pra ir mandada aí santo Deus olha que beleza irmãos tem uns pézinhos de mim aqui o pai prontoso também santo a Deus vamos ali no barraco vai tá temperando um veneno aqui passar um matar mato já fazer os irmãos matar os matos aqui pra limpar ó a chacrinha vamos ver como é que tá trumado aqui dentro do barraco irmão comendo um pouco mortandela aqui ó tô mesmo contando as histórias aqui com a mãe aqui irmão salve a Ziziane tô passando uma pulo aí com os pãozones mortandelas irmão é isso aí irmãos Deus abençoe a todos saudação a toda irmandade Deus que abençoe fazeus